Bolha de sabão, banho tomado, que cheirinho bom Banho tomado, que cheirinho bom Bolha de sabão, banho tomado, que cheirinho bom Banho tomado, que cheirinho bom Bolha de sabão, banho tomado, que cheirinho bom Banho tomado, que cheirinho bom Bolha de sabão, banho tomado, que cheirinho bom Banho tomado, que cheirinho bom Bolha de sabão, banho tomado, que cheirinho bom Banho tomado, que cheirinho bom